Hoje eu vou sair para encontrar o amor Espera tanto tempo e ainda não O vento diz que é hoje meia multidão Que eu vou encontrar na dona do meu coração É sempre Sorrir, chorar e ter alguém que eu vou partilhar Sempre Viver para alguém que me ama e dividir sempre Felicidade e amor Então me encontra Um beijo eu te encontrar 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 Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz quem sabe que quer Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Ou deixa eu te encontrar Me encontra Deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores de loucos amores Fico pensando onde está você E se você estaria pensando em me encontrar Como sou Como sou Onde estou e onde quero chegar Como sou Como é que vai ser e onde vou te levar Mas se você me ver pode acenar pra mim Já pensou que louco te encontrar assim Eu vou na boa Eu vou na peça Eu sei que vou te encontrar E quando eu te encontrar Nós vamos comemorar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Deixa eu te encontrar Deixa eu te encontrar Te encontrar